Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal do Último Juro, e estamos aqui hoje para um vlog de estudos. Faz bastante tempo que eu não volto, né, pra vir falar com vocês um pouquinho sobre esse assunto. Tô um pouco sumida no geral aqui do canal, né, os conteúdos estão mais devagar aqui do que o costume. Eu tô tentando não perder o ritmo, mas tá sendo muito difícil, porque eu estou aqui na fase final da qualificação. Então, eu tenho um prazo de até 9 de setembro pra qualificar a minha tese, antes da defesa. E aí, tô na correria aqui de preparativos finais pra, então, poder entregar a parte da minha tese que tá pronta e marcar a minha qualificação. E aí, esse mês tá muita correria, muita correria, porque aí é finalização de trabalho, de escrita, correção junto com a minha orientadora. Então, assim, né, fica complicado de manter uma vida normal, uma rotina normal. Aí, o canal sofre um pouquinho, as outras coisas acabam sofrendo um pouquinho, mas faz parte também aí dessa reta, né, gente? E aí, eu tenho conversado muito mais com vocês lá pelo Instagram, porque é muito mais rápido, é uma coisa um pouco mais prática. Uma coisa que eu achei muito legal foi que, na semana passada, o Instagram começou com aquela ferramenta nova de perguntas, né, que você abre, então, pras pessoas te fazerem perguntas. E quase todas as perguntas que eu recebi foram sobre pós-graduação e sobre rotina de estudos, e principalmente sobre como manter o ânimo e como não, né, sair, assim, da rotina, como não desanimar, como continuar com a inspiração, né, pra terminar esse trabalho. Eu falei, bom, então acho que eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso aqui. Eu até tava pensando em levar esse vídeo, na verdade, pro IGTV, mas meu IGTV não tá legal, gente. Eu não sei o que tá acontecendo, que não carrega os vídeos lá, demora muito. Então, um vídeo de quatro minutos outro dia demorou quase o dia inteiro, e aí, no finalzinho do dia, deu um problema, não carregou. Então, pode ser que seja a minha internet, mas acho que pode ser que seja também alguma coisa do IGTV que não tá funcionando muito legal ainda. Quando eu falo sobre esse assunto, eu falo muito mais do que cinco minutos, que é o permitido do IGTV, eu falei, não, eu vou levar como um vlog mesmo e a gente conversa. Bom, como eu disse pra vocês, então, eu estou na fase final. Hoje, domingo, eu tô aqui fazendo a minha programação de bullet journal de uma semana que vai ser muito importante agora, essa semana do dia 16, que é amanhã até dia 20 de julho, porque aí eu tenho que finalizar mesmo, geral, tudo que eu tenho sobre a minha tese, porque minha orientadora tá começando, então, a corrigir esse trabalho, e a gente tem que entregar até o fim do mês, na pós, pra poder marcar, porque tem que marcar com 30 dias de antecedência, né? Então, a gente tem algumas regras, alguns prazos aí pra cumprir. Então, até dia 20, eu preciso terminar tudo, 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 pra ela, então, ter um tempinho aí com folga pra fazer essa correção, e me devolver pra eu fazer a correção final e a gente enviar esses trabalhos, então. Eu já tenho três capítulos prontos, que ela já, inclusive, corrigiu dois, tá corrigindo o terceiro, e eu vou terminar um quarto até sexta-feira. Então, tá legal, tem um volume de trabalho aí razoável, eu, particularmente, gostaria que tivesse sido mais, mas, infelizmente, as expectativas nem sempre, né, são alcançadas. Mas eu tô feliz com o que tem, eu acho que é um bom material. Por sugestão da minha orientadora, eu vou também fazer um resumo dos outros capítulos que ainda não estão prontos, mas um resumo bem detalhado do que eu quero discutir em cada capítulo, e isso vai também no texto da qualificação. Então, estou muito ansiosa, até dia 9 de setembro, eu estarei qualificada, ainda bem, finalmente. E aí, é super reta final mesmo. Tô muito ansiosa, gente, não vejo a hora de acabar. Pra mim, tem sido uma coisa assim, eu até conversei com a minha mãe sobre isso esses dias, que parece que eu estou a vida toda fazendo doutorado. Parece que eu sempre estive fazendo doutorado, e até chegar nessa reta final mesmo, a impressão é que não vai acabar nunca. Então, a minha impressão era que eu nunca ia terminar o doutorado, que eu ia ficar o resto da vida fazendo doutorado. Mas aí, agora a gente começa a ver um final chegando ali, uma luz, né, no fim do túnel, e vai mexendo muito com a gente. Já chorei muito, já fiquei muito nervosa, já fiquei com muito medo de entregar um trabalho ruim, já fiquei com muito medo de ser muito criticada, enfim. Passa mil coisas pela nossa cabeça nesse momento, né? E, realmente, agora vêm todos os questionamentos de eu tô fazendo uma boa pesquisa, é uma pesquisa que é correspondente a um doutorado ou não é, sabe? Então, assim, é um momento de muita ansiedade. E aí, falando sobre ansiedade, foram as perguntas que eu mais recebi lá. Como lidar com ansiedade? Ah, como você lida com os dias que você rende pouco? Como faz, né? E eu não lido, na verdade, né, gente? A gente tem que ir enfrentando. Eu sofro muito com ansiedade. Eu não converso muito com vocês sobre essa parte muito pessoal, porque é uma coisa que é realmente muito pessoal, né? Mas como vocês perguntam muito, então, é muito sofrido sim. Eu acho que pra todo mundo é. Pra mim, é extremamente sofrido. Eu tenho vários problemas aqui que eu desenvolvi ao longo do mestrado e do doutorado. Então, eu tenho um bruxismo num nível bem avançado. Eu tenho que usar uma placa pra dormir, uma placa pra estudar daquelas de dente, né? Então, eu tenho duas plaquinhas que eu preciso usar durante o dia e durante a noite, porque se não eu não aguento de dor. Eu já desloquei maxilar. Então, assim, muitas coisas por conta de ansiedade mesmo, por conta desse trabalho. Quem não faz pós-graduação, talvez não imagine o quanto a pós-graduação tira da gente, né? O quanto é exaustivo e o quanto a gente meio que pira nesse caminho, né? A jornada do doutorado, principalmente, é muito complicada. Então, é muito difícil você ser pleno durante toda ela, né? Todas as pessoas que eu conheço, todo mundo surtou um pouco, né? Alguns surtam mais, alguns surtam menos, mas eu acho que ninguém passa muito ileso por um doutorado, né? Acho que pelo mestrado também, eu digo mais pelo doutorado, porque são quatro anos, é muita coisa, né, gente? Como eu disse pra vocês em um outro vídeo, é o que você normalmente leva numa graduação, é o que um doutorando leva pra você fazer um trabalho único, de um tema, né? Então, é muito tempo, é muita coisa, é muito exaustivo, exige muito da gente, né? É um trabalho muito solitário, me perguntaram também sobre isso, ah, como você lida com a solidão? É muito difícil, porque eu também não moro em Marília, né? Então, eu não vivo lá, eu não estou perto da minha orientadora, eu não estou perto, assim, do pessoal, então, é um trabalho que é bastante sozinho, é um pouco complicado, eu não tenho muitos amigos na pós, justamente porque eu moro longe, e eu não tenho um grupo de pesquisa, então, assim, fica uma coisa bastante solitária. Quem acaba me ajudando mesmo é meu noivo, então, tipo, ele revisa pra mim, dá uma olhada, me dá uns toques, minha orientadora também, então, eu acabo não tendo muito um grupo de pesquisa, de, né, conversa, de trocas, então, é realmente muito solitário. E isso ajuda a gente a ficar mais surtado ainda, porque, além de tudo, ainda vem muita solidão. Mas a vida acadêmica, no geral, ela é bastante solitária, né? É um trabalho que, quando a gente entra, a gente sabe que a gente vai estar sozinho durante muito tempo. Então, pra mim, dos problemas, esse é o menor de todos, né? Eu acho que a cobrança, a pressão, o futuro, as perspectivas futuras, me dão muito mais medo. A gente tá num momento do país que quase não tem concurso público, a gente sofre, né, em ver que o futuro de professor está muito difícil nesse momento. Talvez, o ano que vem, talvez não tenha um concurso na minha área, e aí as faculdades particulares aqui em Ribeirão são hiperfechadas, não contratam. Então, a gente acaba ficando, assim, meio sem saber pra onde ir. Eu tô nesse momento agora, eu não sei pra onde ir, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu tô procurando emprego em todas as áreas, sejam as que valorizam meu doutorado ou não. Então, assim, é duro, porque a gente estuda quatro anos, faz um doutorado, e talvez tenha que trabalhar com alguma coisa que não está nem aí se você é doutor ou não. Mas é isso, ou ficar desempregado. Então, eu não posso escolher muito. Então, é muito complicado, sim. A gente pira muito nessa jornada, nesse caminho, né? Eu tive, além de bruxismo, eu tive alergias, eu tive várias coisas que foram aparecendo, porque o corpo sente e põe pra fora de uma forma ou de outra. Então, desde o mestrado, eu tenho uma alergia muito aguda e bem tensa, em alguns lugares, tipo mão, braço. Então, é bem complicado. Ela vai e volta, é muito feio, né? Assim, neste momento, ela está até bem controlada, mas na semana passada, por exemplo, ela estava muito feia. E aí, eu saio com algumas amigas, aí todo mundo olha e fala, nossa, o que é isso na sua mão? Aí você fala, ah, é uma alergia, né? Porque eu estou muito nervosa. Então, assim, dá uma vergonha. Sempre dá uma vergonha. Parece que a gente é muito desequilibrado. Eu me sinto, às vezes, muito desequilibrada. Mas, infelizmente, é uma consequência da minha própria escolha, e que é muito complicado mesmo de passar por tudo isso. Eu já cheguei num ponto que eu não, sabe? Eu sei que isso acontece porque eu estou muito nervosa. Então, vamos tentando nos equilibrar na medida do possível, né? Nessa fase final, eu tenho... Eu durmo muito bem, porque eu consigo dormir, mas o meu sono não é bom. Então, eu acordo muito, eu acordo cansada, porque eu tenho sono muito leve, meu sono não é um sono que a gente descansa. Então, durante o dia, eu estou trabalhando, eu fico com sono, então as coisas vão embolando. E a gente fica nervosa, porque está com sono, e não pode dormir, porque tem que trabalhar, e aí trabalha, mas fica cansado e não descansa, então vira sempre uma bola de neve. O doutorado e os problemas psicológicos são uma bola de neve. E aí, eu acabei reclamando com vocês, esses dias no Instagram, que, nossa, não rendi, mas preciso render. E aí, muita gente me falando, Gabriela, você precisa se dar um tempo para descansar, a gente precisa descansar. E eu concordo, a gente realmente precisa descansar. Só que, neste momento da vida, eu estou numa fase que eu não posso, porque eu tenho mais 10 dias, nem isso, né? Hoje é dia 15, eu tenho mais 5 dias para finalizar totalmente a minha qualificação. Então, esses momentos finais são muito complicados, porque normalmente a gente não pode perder tempo. Então, assim, por mais que a gente se organize, a gente nunca se organiza o suficiente. Sempre chega na hora H ali, falta alguma coisa, tem uma correria. Então, é difícil você pensar em descansar nesse momento. É um momento muito tenso, é um momento de muita ansiedade, é um momento que resolve muita coisa, né? Então, não dá para você pensar e falar, tipo, ah, eu vou parar aqui, vou ficar um dia tranquila descansando. Não dá, não dá. A cabeça não permite, a pressão não permite, e se eu parar, vou me sentir pior. Eu não vou conseguir descansar. Tem isso também, né? O doutorado é uma fase que a gente nunca consegue descansar, e eu acho que o que mais pesa é que a gente não acha que merece descansar. E isso é uma coisa muito pesada. Eu tenho muito isso, eu sempre penso que, ah, eu não mereço descansar, eu preciso trabalhar, eu não mereço essa folga. Só que mesmo assim, durante todo esse tempo, eu me permiti, e eu me forcei a parar, porque senão a gente surta mais, né? Então, eu sempre saí. Eu e o Felipe, a gente tem muito uma coisa assim, que toda quarta-feira a gente sai para jantar nós dois. Então, assim, a gente criou uma rotina de vida um pouco mais leve para tentar passar por isso juntos. Ele também faz doutorado, então a piração aqui é conjunta. Então, a gente tem muito isso, assim, de tentar se policiar para não ficar nessa cobrança muito excessiva e extrema. Então, a gente sempre se permite, a gente tenta dar os nossos tempos, né? Mesmo que, no fundo, a gente ache que não deveria, a gente está ali se forçando. Mas é complicado mesmo, né, gente? Então, assim, eu faço terapia hoje, não dá para passar por essa fase sem terapia. Eu estou há dois anos fazendo terapia, eu já tinha feito no mestrado, voltei a fazer no doutorado, já tive crise de pânico, já desenvolvi isso, consegui melhorar. Claro que, de vez em quando, a gente acorda de noite achando que vai morrer. Então, tem que lidar com isso, né? Eu não desenvolvi uma síndrome de pânico muito forte. Eu tenho uma crise de pânico que é mais leve, né? Aquele sentimento de sufoco, de desespero que vem, aquela coisa absurda que a gente acha que tudo vai acabar naquele momento. Mas eu consigo me controlar. Fico muito feliz porque eu consigo me controlar. E, realmente, é uma coisa que a gente vai aprendendo a lidar e aí, né, assim, tentando viver melhor. Nunca tive depressão, ainda bem. Então, assim, são outros problemas que acabam vindo por conta disso. E eu tenho muita certeza que isso está extremamente vinculado a essa fase de incertezas que é o doutorado, porque é uma fase de muita incerteza. Então, assim, estou conversando muito com vocês sobre isso porque eu percebi que é uma dúvida, é um problema, é uma coisa que atinge muito todo mundo que faz pós. É o que eu mais recebo de vocês lá no Insta. Todo mundo fala pra mim, nossa, Gabriela, eu fico muito desanimada, eu fico... Eu não sei pra onde ir, eu tô muito tensa, eu não durmo, eu tenho muita ansiedade. Toda vez que eu falo sobre isso, vocês me dão muito apoio dizendo que também sentem isso. Então, eu achei que era o momento da gente conversar, trazer isso aqui, conversar com vocês sobre isso, porque eu percebi que é um problema de muita gente e que a gente não conversa. Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, todo mundo se abrir, porque aí a gente se ajuda e vive melhor. Mas é isso, gente, não é fácil, é uma fase muito complicada, é uma fase de muita solidão, uma fase de muita ansiedade, que a gente tenta, né, ir desviando aí dos obstáculos pra terminar da melhor forma possível. Eu aceitei o fato de que a minha tese nunca vai ser o ideal, nunca vai ser, assim, o que eu sonhei, porque não existe ideal, né? A gente sempre vai buscar alguma coisa melhor, ainda bem. Então, quando eu terminar, com certeza eu vou olhar pra trás e falar, eu poderia ter feito melhor. ainda bem que a gente busca sempre alguma coisa melhor. Porque se a gente chegar e falar, ah, isso tá perfeito? E aí, pra onde a gente vai evoluir? Pra onde nós vamos crescer? Então, assim, é bom que a gente não atinja o ideal, porque a gente sempre vai querer se aprimorar. E eu acho isso muito bom. Então, eu aceitei essa ideia. Muito bem. Então, eu acho que é isso. É muito complicado, mas a gente vai vivendo, procurando meios de se sentir melhor. Eu tento meditar, não consigo sempre, tô tentando, falei com vocês sobre isso no Instagram também. Então, eu tô tentando meditar, procurando meios de encontrar equilíbrio. Então, assim, eu vou trabalhar, eu sempre acendo uma velinha cheirosa, alguma coisa pra deixar o ambiente mais leve e pra me deixar mais leve. Pequenos rituais que eu acho que ajudam a gente a entrar na rotina de um jeito mais tranquilo, né? Então, isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Pequenos rituais de organização, de, assim, se sentir mais leve, a velinha, a mesa organizada, o bullet journal, coisas que deixam a gente num mundo mais sólido e, ao mesmo tempo, mais tranquilo. Então, eu tô tentando. A gente pode até conversar mais sobre isso, eu acho que é legal. Deixa aqui nos comentários o que vocês fazem pra tentar levar essa rotina de um jeito mais leve. Bom, gente, é isso. Já falei demais, né? Mas vamos levar essa conversa aqui pros comentários e a gente vai trocando uma ideia, vai se ajudando, vai se apoiando, porque eu acho que isso é muito fundamental. Espero que vocês tenham gostado desse vlog mais de desabafo pessoal, noias, né? Que todo mundo tem muitas noias e eu acho que é legal a gente falar sobre elas. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo que me ajuda muito a levar as minhas noias e as de todo mundo pra um mundo menos noia por aí. E as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Não deixem de me seguir no Insta que a gente conversa muito lá também. É isso, gente. Muito obrigada. Uma boa semana pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.